Olá pessoal, tudo bem? Paul Belentano aqui de novo falando com vocês, agora falar um pouquinho, dar uma complicada nos botões nessa série que a gente está fazendo aqui, eu sei que é uma série um pouco extensa, a gente está falando sobre vários assuntos para poder passar esse conhecimento para vocês, aqui a gente vai fazer a última parte que é como estender os botões, a gente vai dar uma resumida aqui na última propriedade mais complexa e aqui a gente vai falar do último estado que ficou faltando aqui que é o loading, a gente falou dos cinco estados padrão de um botão, do normal, hover, active, focus e do disabled e são fáceis de fazer, agora a gente vai dar uma complicadinha e mostrar como a gente faz essa estrutura para vocês, para vocês entenderem qual que é o problema desse cara aqui, eu estou utilizando um conceito de stencil, que é o que? Quando a gente cria um botão, eu crio um botão modelo, esse botão modelo tem todas as propriedades, estilos e afins que teriam e eu replico esse cara, copio ele, quebro essa estrutura e aí eu crio as minhas variantes, tá bom? Quando a gente faz isso depois do botão feito, dá um trabalho que eu vou ter que replicar essa estrutura aqui na mão, porque esse não é um botão base, ele é um cara que eu utilizo de modelo para poder criar outros botões, tá? É como se fosse uma cola, por isso que eu chamo de stencil, é aquela ideia de a gente ter um modelo que a gente passa em cima e eles replicam, então quando tem esse stencil aqui, eu vou ter que fazer dentro dele uma estrutura nova, o loading, ele por si só, ele muda bastante a estrutura do meu botão, porque eu vou ter que colocar um cara a mais, lembra que a gente criou aquela estrutura lá? Eu vou puxar o stencil button lá para cima, deixa eu puxar aqui do lado aqui do meu botão, fechar ele, vou ter resistência aqui para a gente ver, porque minha carinha fica bem em cima do, do, fica bem em cima aí do do que vocês estão vendo do layer, agora a gente vai dar uma olhada na camada de layer aí. Quando eu pego esse cara aqui, por exemplo, o opener slot aqui, vai, tipo, tô trabalhando com esse cara aqui, eu olho com o meu teu botão content aqui dentro, e eu tenho o min width aqui dentro, eu vou ter que criar uma camada a mais aí, que é o meu próprio loading. Vamos criar um outro frame aqui dentro então, eu vou criar um outro frame aqui dentro dele, tá? E eu vou chamar ele de loading. Dentro desse loading, eu vou colocar um ícone de loading, então eu vou pegar aquele ícone bonito que eu peguei aqui em cima, deixa eu puxar aqui para a gente ver aqui, ó, aquele ícone que eu criei aqui, eu vou pegar aqui dentro do meu load, vou dar um control V, e eu vou dar um auto layout nesse cara aqui, para ficar bonito, né? Aí eu vou dar um 100% nele, aí eu vim aqui no Hyuk, e vou mudar para Fill Container. Você viu que tá com um cara grandão aqui? Eu vou pegar esse cara aqui, vou dar um fixed, agora eu vou dar um Hyuk, aí ele vai diminuir, porque tá com espaçamento grande aqui, ó, tá com 38, vou dar zero aqui, vou dar zero em todos esses caras aqui. Também zero, e vou deixar ele centralizado mesmo, tá? De verdade, verdadeiramente centralizado aqui dentro, tá bom? Só que, eu tenho que garantir que esse tamanho aqui, seja o mesmo tamanho do cara de cima. Como eu faço isso? O meu tamanho da minha fonte, do meu espaçamento entre linha, você lembra o que a gente falou lá atrás, no meu content? Eu tô usando 24, então todos eles estão com 24 no entre linha. Mas eu vou ter que engessar isso aqui dentro, porque eu posso trocar esse meu ícone de algum jeito, e pode dar uma alterada. Então, eu não vou dar um Hyuk no tamanho dele. Eu falo que o meu load tem um fixed height de 24, a altura fixa dele é 24, tá bom? E ele vai tá centralizado aqui, beleza? Então, eu vou deixar esse cara aberto aqui, pra gente ver bonitinho como ele funciona. Primeira coisa que eu vou fazer, vai ser criar essas props aqui, tá? Eu vou pegar, tipo, criar uma prop aqui, aqui dentro dele, pra facilitar o encaixe dessa estrutura nova que eu criei. A prop que eu vou criar, na verdade, é um estado novo, é o loading, né? Então, eu não preciso fazer um loading pra cada um desses, eu vou ter um loading só, tá? Então, ele é só um estado, por assim dizer. Então, eu vou criar ele aqui dentro, tá? Vou jogar ele aqui embaixo, e meu loading sempre vai ser a cor do botão... Opa, coloquei o botão errado. Eu vou clonar esse botão aqui, e ele vai ser sempre igual o meu botão de hover, que alguma coisa aconteceu lá, tá acontecendo aqui dentro. Então, eu vou chamar esse cara aqui de loading, tá bom? Só que, pra a gente conseguir manter essa propriedade, e ela ficar como uma prop, bem definida e bem clara, esse estado ficar bem claro, eu vou pegar essa estrutura que eu criei aqui, e vou replicar ela pra todos os caras, tá bom? Eu vou selecionar todos eles aqui, e vou dar um Ctrl V, tá bom? Aí, eu vou desligar ele aqui dentro. Então, pra esse cara aqui, eu vou pegar e desligar em todos os lugares ele, porque eu quero que esse cara tenha a mesma propriedade disponível, porque no futuro, vocês vão acabar entendendo isso aí acontecendo. E o único cara que eu vou deixar esse cara ligado, vai ser nesse último cara aqui, tá bom? Eu vou vir aqui e download, e agora eu tenho que fazer uma mutreta, tá? Qual que é a mutreta aqui dentro? Eu preciso que esse botão aqui, que ele suma, que ele não apareça aqui desse jeito. Como eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou vir aqui e dar um Opest nele, certo? Vou dar um 0% aqui. Vocês já vão entender porque eu tô fazendo isso, tá? Então, ele ficou 0. E eu preciso que a altura dele... Lembra que eu mostrei pra vocês que tem aquela gambiarrinha lá da gente pegar? Eu vou pegar 0.01 de altura. Pronto. Ele não vai alterar nada. E eu vou ter uma certeza que não tem espaçamento, então ele tá aqui. Então, ele tá com a altura de 4.02, que é 0.02, tá bom? E é aqui nesse cara aqui de cima que eu vou desligar ele também, né? Pra ele ficar bonitinho. E joguei aqui a minha propriedade. Isso quer dizer o quê? Que na hora que eu pegar o meu button level aqui de cima, o meu button... Na verdade, eu vou puxar do lado pra gente ver esse cara funcionando, né? Eu vou puxar meu button aqui do lado. Joguei ele aqui. E vou mudar o texto dele, falando assim como entrar. Tá bom? E eu vou deixar um outro level aqui comprar agora pra gente ver isso acontecendo nos dois. Se eu pegar esse cara aqui e mudar ele pro estado loading... Vocês notaram o que aconteceu? Por conta de eu ter feito o meu botão manter o conteúdo dentro dele e eu deixar o conteúdo desaparecido lá dentro, por assim dizer, eu permiti que o meu conteúdo se altere de acordo com o conteúdo... Na verdade, o meu botão altere de acordo com o conteúdo dele mesmo no estado de loading. Então, se eu fizer o meu layout e fizer essa alteração, não vai ter mudança nenhuma. Conseguiram pegar essa sacada? Uma motretinha e funciona. Então, eu tenho uma estrutura de um cara que se eu alterar isso aqui pra, sei lá, vamos colocar outra coisa... Cancelar, por exemplo, ele vai ficar do tamanho do cancelar. E na hora que eu mudar ele do estado dele por disabled, por exemplo, tá escrito cancelar. E não mudou a largura, continua 130 aqui. Olha que legal. O hover, 130, não altera a largura dele. Então, é uma forma de eu fazer o meu load se manter de acordo com a interação, que é o mundo real. O botão não altera de tamanho. Então, eu espero que essa dica aqui de como fazer o loading tenha ajudado. E é aquela famosa coisa, né? Deixa o like aí. Manda pros seus amigos. Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. E deixa comentários se essa série de vídeos tá sendo útil pra vocês. Assista os outros vídeos anteriores. O próximo vídeo dessa série vai ser um vídeo mostrando os outros estados baseados nos outros modelos que a gente pode criar de buttons aqui. E também, como é que a gente faz pra tamanhos diferentes, utilizando essa mesma estrutura que eu fiz. Como a gente vai fazer tamanhos de botões distintos com essa estrutura nova de propriedades e componentes do Figma. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu aí e até mais. Tchau. 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 Tchau.